Talvez o carro da meia-milha que abriu as portas não foi o R35. Qual foi? O Supra 2JZ. Não no Brasil, né? Ah, não. Não no Brasil, é. Não, eu tô falando no Brasil. É, não, exato. Mas lá fora o Supra, as 2JZ sempre foram os números. Eu acho que mais do que o Supra foram os Corvettes. Na época do Supra, as Corvettes andavam na frente nas provas. Na meia-milha? Acho que sim. Do 2JZ? Sim. O 2JZ é mais popular, é mais conhecido, é um carro mais hit e tal. Mas as Corvettes, eu acho que nas provas naquela época andavam já antes ou na frente dos Supras. É uma questão de consultar. É, não. Não tenho certeza, mas é... De igual maneira, uma outra plataforma muito boa ali também, né? É, na verdade eu não falei do Brasil, porque depois eu falei do Viper, do GTR, etc. Mas ainda assim, porra. É só um adendo de um carro que eu realmente tinha esquecido. É que eu falei do pré-GTR e do pós-GTR, né? Eu falei do pós-GTR só. Talvez o Supra realmente tenha sido o melhor carro de prova de meia-milha pré-GTR. Antes do R35. É bem capaz que tenha sido sim, é. Corrigindo. É, porque querendo ou não, uma Corvette fazer um número absurdo é muito legal, mas é normal, né? Mas é normal. Plausível. Então é uma questão de consultar isso daí, se vocês puderem consultar e falar. Mas eu acho que as Corvettes andavam meio que junto com o Supras. Andavam meio... Pré-GTR. Sim. Daí o GTR veio e fudeu com tudo, né? É, o negócio embaralhou total. É. E falando um pouco mais dessa questão, hoje o carro mais veloz do mundo em meia-milha continua sendo o Ford GT? Eu acho que aquela Huracan da na frente, não andou recentemente? Foi o Ford GT durante muitos anos. Que bateu 500 por hora, não foi? É, mas eu acho que a Huracan da na frente dele um dia desse aí. Será? Eu não estou enganado, é. Que eu vi aquele vídeo, inclusive, roda com o Fiotec lá fora e tal, caramba. É uma montagem da Gas Monkey, se eu não estou enganado, né? É engraçado que você vê o Richard Rawlings lá e fala. Isso aí faz os projetos, isso é só para TV ver, caralho, porra. É nada, o cara é determinado, irmão. O que ele bota na cabeça que ele vai fazer, ele faz. Que da hora. É. Que da hora. É, talvez... É que assim, quando eu falo que os carros são referência e assim, segue o bonde, eu não estou falando de um carro isolado. Se você pegar nos 10 primeiros, eu acho que dos 10 vai ter 4 ou 5 Huracans, né? Talvez o primeiro, o primeiro seja esse Ford GT, mas é um carro isolado, né? A gente não vê muito na preparação, até porque é um carro raro em qualquer lugar do mundo, né? Não, mas de 5 a 10 anos para trás, nos 10 primeiros tinha uns 6 ou 7 Ford GT. Isso é fato. Sim. Depois o GT-R foi o Ford GT. Daí depois vieram os... As Lambos. É. Você já chegou a andar em algum Ford GT? É. Tem uma história engraçada. Quando eu trabalhava no Grandão, na pista, né? Ele tinha um Ford GT vermelho feito pelo Heffner Biturbo. Tá. Veio dos Estados Unidos. E olha que curiosidade fodida. Ele... Beijo para o Grandão, também meu ex-patrão, e para a Dani. É... Ele mora na Quinta da Baronesa ali do lado, né? E... Miki. Desculpa. Só aponta. Tá. Ele mora num condomínio ali do lado da fábrica dele, onde fica a pista. E a gente veio da casa dele para a pista. E é uma retinha, que deve ter um quilômetro, dois quilômetros e tal. Ele deu umas aceleradas e falou... Meu, isso aqui é muito bruto. E pá, 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 pá. Assim o pau... Porra, Dema, não tenho tempo de brincar com o carro. Meu rolê é sempre esse, de casa para o trabalho. Dias depois daquilo, ali, saindo de casa, indo para o trabalho, ele perdeu o controle e saiu da pista, né? Caiu no canteiro com ela, assim. Daí ele ficou puto. E... Uma curiosidade fodida, já que a gente está falando de GTR. Ele deu na F3, esse carro, na troca, de, se não, o primeiro GTR do Brasil, um dos primeiros. Um GTR preto. Que legal. Se não foi o primeiro GTR do Brasil, foi um dos cinco primeiros. Esse aí é um vermelho com a placa bem peculiar, não é? É. Eu sei. É, FG, GT, 0500, isso aí. Eu sei. Inclusive, depois, deu um PTzão. Não aí. Aí ele não deu PT. Na Faria Lima, na frente do Qualifruti ali, que depois virou açaí praia, eu estava na hora ali. Não vou falar que eu olhei, porque eu cheguei e tinha acabado de acontecer. E daí ele comprou esse GTR, andei com ele no GTR. Ele não achou graça nenhuma, achou o carro muito sem graça. Porra, saiu de um carro de mil cavalos com tração atrás pra um de 480 com tração nas quatro. Não secou a boca, entendeu? O grandão é meio que nem eu, ele gosta de carro que seca a boca. Esse carro não secou a boca, ele vendeu antes de emplacar. Não palpitou. É, andou três vezes, vendeu com 250 quilômetros. Que loucura. Andei com ele no GT e no GTR. Você sabe que o Ford GT, aquele. O novo, legal, bacana. Eu compartilho. Eu compartilho da mesma linha de raciocínio que você. Beleza. O carro tem uma dinâmica, deve ter uma dinâmica de guiar animal, eletrônica, deve fazer uns números, deve ser. Mas, pô, pra mim, o Ford GT mesmo acabou. Tem que ser V8, meu. Acabou. Nesse aí. Naquele ali, bicho. É lógico. Que tinha a porra do teto que abria, a porta abria o teto pra caber o capacete. Até aí eu não tenho nada contra. Você vê que eu defendia a Corvette C8. Mas se a Corvette C8 fosse seis cilindros, meu irmão, eu ia falar assim, que eu não conheço. Entendeu? Não é Corvette. É igual o Veloster. Se chamasse de qualquer outro nome aquele carro, ia ter sido do caralho. Mas chamou de Veloster? Não é, né, cara? O erro foi no nome. Porra. Então, esse Ford GT ganhou o Le Mans também, tá? Eu acho que 2017, no ano de lançamento dele, ele foi o campeão de Le Mans. Esse carro aí. Depois de muitos anos que a Ford não ganhava. Desde aquela história lá do Ford vs Ferrari. Mas é seis cilindros, meu. Porra. O troço é mesmo biturro e tal. Porra, que nem essas Mercedes novas com motor Renault, meu. Vai tomar no cu, né, velho? E a AMG? Ah, meu, motor Renault. A meia três, quatro cilindros. Ah, não, não. Então, assim, o mundo dos carros, eles têm umas patifarias, assim, intragáveis, entendeu? Meu. Ah, comentários. Né, velho? Essa da C63 é muito, muita... Assim, acho legal do ponto de vista de engenharia. Porque, querendo ou não... Tá, mas põe outro nome. Exato. Põe outro nome. Respeita a... A tradição. A hegemonia do troço, a tradição. Pô, C43, ótimo carro. Beleza. C43 é 43. Tudo bem. 43, exato. É V6, biturbo e tal. Mas não pode chamar meia três, irmão. É isso aí. Não pode chamar meia três. Depois de ter feito, acho que... Meia três é oitona, entendeu? É. Bloco grande. Ligou, faz... Porra, mano. O negócio é... Eu compartilho. É tudo uma questão política, entendeu? Se esse Ford aí tivesse chamado Ford ET, sei lá, Ford HT, mas não pode ser o Ford GT, cara. Ford GT é mansocar de corrida, pica, o mais pica. O Ford GT é o carro americano mais pica de todos os tempos. Venceu a Ferrari. Pois é. Tanto na década de 60, quanto nesse 2006, 2007. Esse carro é formidável, né? Aí me vem a Ford e faz uma porra de um Ford GT com motor com dois cilindros a menos. Tá errado, velho. É, não, eu... Também, pra mim, é aquele lá. Mulher tem dois peitos, porra. Não pode ter um só. Caralho, se tem um peito só, tá errado, velho. É. Caralho. Mas, enfim. Daí, eu fiquei também meia hora que eu vi, assim, V6 e tal. Tá louco. Puta. Enfim, pra mim, eu ainda tenho. Se eu um dia tiver, assim, dinheiro infinitos e não for um problema, seria o carro que eu compraria. Com as chavinhas, estilo... O banco com os furos, assim, você viu os bancos, meu? Cara, é true. O carro é true, sabe? E aí, beleza. Talvez teria uma McLaren, talvez teria uns outros carros, assim. É um dos únicos carros do mundo que tem o motor central traseiro e a frente é longa. É verdade. Pode reparar. É verdade. Isso é a bronca dos corveteiros. Porra, o Ford GT tem motor atrás e a frente é longa. Por que que a C8 tem frente de periquito? Entendeu? Os caras reclamam disso. E o GT tem a frente longa. É verdade. É verdade. Ele tem um... Não é longa igual a de uma corvette. Não, lógico. Mas é uma proporção. Mas é quase, é. Ela tem a frente longa mesmo com o motor atrás. É que também o carro é muito baixo. Embora que a corvette também é bem baixinha. A corvette é mais baixa. Ah, ah. É mais baixa. Mas é... Falando em altura, baixa, você sabe por que que o antigo chama GT40 e o atual chama só GT? Das 40 polegadas? Isso aí. É. O atual não tem 40 polegadas. Tem mais, né? De altura. Não, e aí ainda sobe, desce e tal. Isso aí. É bem... É bem... É bem loucura. É bem loucura.